Gold Plaka Shop, a loja onde você encontra a camisa do seu clube de coração por um preço justo. Além de todos os cupons de desconto que você já pode encontrar na loja, você também tem o desconto da camisa do mês. E a loja tá com a novidade trazendo agora também pra vocês camisas retrô. Eu uso o Gold Plaka e recomendo, se você ficou afim, os links estão na descrição. Fala rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Vamos lá cobrir o conteúdo de hoje. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que hoje encerrou o TOTS da Premier League, então não sai mais TOTS da Premier League em pacotes. E eles foram substituídos pelos TOTS da Bundesliga. Então o Bundesliga fica de hoje até sexta da semana que vem. A gente tá com o TOTS da Bundesliga e AFL ativo. No domingo, na verdade. No domingo a gente tem a substituição do AFL pelo TOTS da Arábia Saudita, tá? Hoje tivemos dois jogadores gratuitos por objetivo. Um deles é mais ou menos, que é o Grifo, tá? Então tá aí o Grifão da Márcia. Faça oito gols no squad de Betos, minha dificuldade profissional, usando jogadores com pelo menos quatro de drible. Vai ganhar um pacote ouro. Bolas enfiadas. Deu oito assistentes de bola enfiadas com os jogadores da Bundesliga no squad de Betos, minha dificuldade internacional. Com 75 mais. Do ladinho a gente tem aqui o fácil do ladinho, não, aí embaixo. Faça o gol com os jogadores da Bundesliga em cinco partidos diferentes com o Ed Betos, ganha um pack no prêmio. E tem aqui, ó, vence a oito partidos com o Ed Betos, minha dificuldade profissional, só com jogadores italianos titulares. Esse é chato, hein? Meu amigo, e você ganha um token. Com os tokens que a gente tem disponível hoje, vão dar três tokens, tá? Então hoje a gente teve um no Grifo, teve um por DME, tem um no outro objetivo. Então a gente tem 13 tokens até agora. Pra você que quer saber onde tá cada um, vou fazer um post lá no meu Instagram hoje, nos stories, tá? Pra você quiser ver, basta me seguir lá. O Grifo é uma cartinha mais ou menos, tá, rapaziada? Pra mim é um cara mais pra mandar nos DMEs mesmo. Não vejo nada demais nesse cara, pra mim é comusão. Agora aqui abaixo, rapaziada, a gente tem um Sul Flashback. Esse cara é diferente, esse cara é diferenciado, tem números muito bons. São quatro desafios. Tem o chute longo, faça três gols fora da área no Amistoso, melhores da Bundesliga. Você vai ganhar ali um token também. Tem o D4 Assistências no Melhores da Bundesliga. Vença quatro partidas no Melhores da Bundesliga. E faça gol com jogadores alemães em dez partidas diferentes no Melhores da Bundesliga. Então no mínimo dez partidas pra poder fazer. O que você precisa fazer pra cumprir esse desafio? Você vai em Amistoso, jogar online e a gente chega aqui em Melhores da Bundesliga. Jogadores da Bundesliga, exatamente 11. Então você tem que ter os 11 titulares da Bundesliga. Clubes no mínimo cinco, países no mínimo cinco e empréstimo no máximo um. Então pelo que tá escrito aqui, a gente pode ter no banco jogadores de outras ligas. Pode ser que possa ter, né? Porque tá escrito exatamente 11, então leva a se entender que a gente pode ter jogadores de outras ligas no banco. Tá? Não tem limite de partida diária. Eu acho muito bem-vindo um gol win pro Sulizão da Massa chegar no elenco. Baita zagueiro. Dá uma olhadinha nesse cara, rapaziada. É um cara muito bom. Tem dois skill 3 de perna ruim, né? Velocidade boa, defesa bom, físico bom, passo curto legal. Média, média. De sombra, você tá louco saborelíssimo. Pra quem joga com a Bundesliga, é um prato cheio. Aí a gente tem aqui os totes da Bundesliga, tá, rapaziada? Lembrando que amanhã eu trago um vídeo pra vocês classificando esses totes. Endgame, ótima carta, boa carta. Pra você ver amanhã um videozão aí. A gente tem o Inkunku, tá? Que ganhou quatro de perna ruim, se eu não me engano. Mas continua média, média. Carta boa. Lewandowski também é uma carta bem legal, com cinco de perna ruim. O Haaland, o diário dele, tá? Três, quatro. Eu acho que poderia o Haaland vir 4-4, mas parece que é EA e tem birra com ele, tá ligado? Com certeza quando ele chegar no City, eles vão mandar ele 4-4. Eles são safados. Mas tá aí, 3-4 pra mim já dá uma quebrada. Pertinha do Miller aqui também é até interessante, tá? Tem o Wirtz aqui também, que é legal. Temos o Kimmich, que é um bom primeiro volante. Às vezes faz até um segundo, mas três de skill só. Ele é alto no ataque médio e na defesa. Tem o Davis aqui, que é espetacular. A gente tem o Endicard também, que é muito bom. Cara, esse Endicard, ele é o melhor, tá? Sério mesmo, olha essa carta. Temos aqui o Beringham, que tá extinto 4 milhões. Não preciso nem falar nada. O Diaby, que ganhou uma melhoria de perna ruim, agora é 4-4. Talvez seja legal. Temos o Neuer. Aqui no banco temos o Frimpong, bom lateral. Temos o Slaughterback, que vai ser o seu link do Sully por 100 mil coins. Legal também. Temos o Raun e o Kostitch. Então tá aí o TOTS. Tava um desligo pra mim, algumas cartas legais e algumas decepções também, como o Haaland com só 3 de skill, né? Podia ser 4-4. Merecia. Daí a gente chega nos DMEs Udos de hoje. Temos um TOTS Flash Challenge 1. Então, como foi na sexta-feira da semana passada, a gente deve ter DMEs Flash de 2 em 2 horas. Esse aqui vence em 2 horas. Eu não consigo trazer um quarto vídeo mostrando esses DMEs pra vocês. Até mesmo porque eles atualizam de 2 em 2 horas. Então, pra você que quiser ver, eu vou estar tentando postar todos os que eu ver. Eu vou postar a resolução lá no meu Instagram, tá, rapaziada? Então, né? Tá aparecendo aí embaixo. DME que vale fazer. Esse aqui dá um Prime Uro. Bundesliga Challenge tem que fazer porque te dá um token. E tivemos também o DME do vídeo, seu flashback. Desafio Flash tá na tela pra vocês, tá? Essa é a mais baratinha, entre 5 e 9 mil coins. DME da Bundesliga TOTS Challenge 1, rapaziada. Eu acho mais fácil vocês fazerem com os jogadores que vocês têm no clube de vocês. Vocês vão precisar de jogadores da Bundesliga no mínimo 1, da mesma liga no mínimo 3, do mesmo clube no máximo 2, raros no mínimo 2, ouros no mínimo 9. E essa é a mais barata, 14k PS4, mas no Xbox tá muito caro. Todas essas soluções. Então, o que eu indicaria pro galera do Xbox? Monta um time só com a liga da Bundesliga e tenta não repetir o mesmo time por duas vezes. Ou troca aqui toda a parte defensiva, principalmente aqui os laterais, tá? Esse cara tá muito caro, tá 6,500 no Xbox. O Collins tá 3,800 no Xbox. E o Mukiele tá 4,200 no Xbox. E o Knosh tá 5,100. Então, troca esses três jogadores, esses quatro jogadores aqui. E o seu DME vai sair mais ou menos nessa pegada aí de 14 mil coins. DME do Witzel na tela pra vocês, rapaziada. Um elenco da Bélgica que vai te dar um prêmio variado. Um da Bundesliga, um de um prêmio. Tá na tela pra vocês aí o primeiro DMEzão. Um belgo em forma e classificação geral 83, entre 33 e 39 mil coins. Temos aí também o Bundesliga com classificação geral 86, entre 95 e 119 mil coins. Cartinha do Witzel. Por stats, aparenta ser muito boa, tá rapaziada. É uma carta com a velocidade ok. A velocidade não é das melhores. O chute é bom, o passe é muito bom. Dribble e defesa físico são muito bons. De especialidades, ele tem solid player e liderança. É um jogador que é 4 skill, 4 perna ruim. Então, na teoria, consegue fazer tanto primeiro quanto segundo. Tem um metro e 86. A grande questão é que ele é média-média. Então, esse um média-média não deixa essa carta ser um primeiro volante e nem um segundo. Porque se ele fosse alta-alta, segundo volante, belezinha. Se ele fosse alta na defesa, pelo menos, primeiro volante, belezinha. Mas ele é média-média. Média-média, o cara fica meio perdido, saca? Então, a velocidade dele logo vai ficar ultrapassada. Porque é só 83. Chute dele bom, passe bom. Então, agilidade, defesa e o físico boa, pra você que fizer, utilizaria o sombra. Fica muito bom. Mas eu não acredito que, com sombra, o cara fica tudo isso, tá ligado? Então, assim, pra você que joga com a Bundesliga, pra mim tá por um preço ok, 129 mil coins. É uma carta que pode agregar bem no time aí. A grande questão mesmo é a velocidade ser média-média. De resto, é uma carta muito boa. O mercado, com a chegada do Torx, deve cair, tá, rapaziada? Porque, afinal de contas, os packs promocionais, algumas pessoas seguram pacotes pra poder abrir, né? Então, né, cair um pouquinho, talvez não seja uma queda tão grande quanto aconteceu na Premier League. Porque, com desliga, não é uma liga que o pessoal costuma usar tanto. Mas você pode ter certeza que, quando der ali 15 horas, 16 horas, 17 horas, tendo o pack promocional, vai ter uma queda mais acentuada. Então, o vídeo que eu tinha pra vocês hoje era esse. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Confere se você tá inscrito. Às vezes você pensa que é inscrito no canal, mas não é. Arrasta o dedinho pra baixo aí, então. Se inscreve e é isso. Tamo junto. É nóis. E eu fui. Tchau. 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 Obrigado.